Faço uma promessa, faço uma opção Faço a diferença, com dedicação Faço um esforço, e não digo que não Sim, eu, eu posso mudar Oh, Rospinela, eu compreendo-te Depois de tudo o que passaste, deves estar a sofrer muito Não, não, tu não compreendes Não podes mudar aquilo que eu sinto Tens razão, só tu o podes Podes ser diferente, podes acertar Fazer melhor agora, não temos de lutar Ganha a coragem, podes começar Sim, tu, tu podes mudar